Meu filho, quer que eu peguei uma bateria portátil para o senhor? Eu tenho um monte aí, rapaz. Uma bateria portátil. Quer? Eu vou dar para o senhor, porque assim, meu filho, está sentadinho. Olha o clima como está, uma delícia. Ela vai dar até um urso que eu ganhei no meu aniversário. Meu Deus. Quando chegar em Penedo, eu dou o sapato e as roupas. E o que você vai para Penedo? Quando voltar de São Paulo. Viu? Vou, mulher. Tudo agora é para do que esse afilhado. Eu vou porque esqueci, minha filha. Muita coisa para a cabeça só. Vai dar um cheiro no seu filho. Você sabe que já ia roubar mais coisa da gente. Ela vai levar tudo. Que coisinha linda. Que coisinha linda. Passe. Passe, vá. Passe. Passe. Vou pechar. Vou pechar. Passe. Passe embora. Passe embora. Passe embora. Passe embora. Mulher quer carregar tudo. Menina, pelo amor de Deus. Vai levar tudo. Daqui a pouco ela leva o sofá. Leva geladeira. Ela. Deixa ela levar. A gente não gosta. Deixa ela levar. 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 Meu Deus, que linda! Não, menina, é a vista, tá doida, é a vista que eu tô falando.